A Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul apresentou o desempenho industrial aqui do Estado e as principais ações para o fomento da economia aqui no Estado. E já está aqui comigo ele, senhoras e senhores. O repórter que entende tudo do cenário político e agora da economia. Olha o sorriso do galã aqui da novela. Gerson Assoff, esse é o destaque aí na manhã gelada aí em Campo Grande? Esse é o destaque mesmo, Rael. Muitas informações apresentadas nessa manhã aqui em Campo Grande. Eu estive lá na coletiva de imprensa, na sede da FEMS, onde o presidente da FEMS, Sérgio Long, então apresentou muitos dados e informações importantes aqui de Mato Grosso do Sul, como esse panorama industrial, como dados econômicos e também o panorama econômico aqui do Estado. Entre esses dados que ele apresentou, os primeiros foram os investimentos da FEMS para Mato Grosso do Sul, que somam aí mais de R$ 139 milhões para investimento só nesse ano de 2023. E entre esses maiores investimentos aí, a maior construção vai ser de um centro integrado em Ribas do Rio Pado, com R$ 39 milhões de investimento. E o maior investimento será na cidade de Corumbá, com R$ 7 milhões para estruturação e também compra de equipamentos. Além disso, foi também apresentado o calendário do mês da indústria aqui da FEMS, que vai contar entre as diversas ações apresentadas, com agora no dia 18 de maio, chegando aí o dia da Corrida do Pantanal, que é promovida todos os anos pelo sistema FEMS. E, além disso, outros dados importantes também aqui da indústria, viu, aqui de Mato Grosso do Sul. Segundo o presidente da FEMS, Sérgio Longue, Mato Grosso do Sul é o Estado brasileiro com maior crescimento industrial nos últimos 14 anos. Então, se destacando aí em todo o Brasil como maior no crescimento industrial, Três Lagoas também como uma das cidades com o maior polo industrial aqui de Mato Grosso do Sul, ele também citou isso, a expectativa da FEMS é de encerrar 2023 com 6.500 empresas ativas em todo o Estado. Ele ainda concluiu que a indústria de Mato Grosso do Sul pode fechar o ano com mais de 150 mil trabalhadores formais até o final desse ano, então, pode fechar com esse número. Ele disse que o crescimento industrial de Mato Grosso do Sul é um dos maiores do país, está em amplo crescimento mês a mês, mas uma das principais dificuldades é justamente a falta de mão de obra. A gente sabe que o sistema FEMS promove diversos cursos e capacitações, então, o que falta é a mão de obra, são pessoas interessadas nessas capacitações, pessoas interessadas em entrar no mercado de trabalho já profissionalizadas com a ajuda do sistema FEMS. Ele citou também outros dados importantes aqui do Estado, como Mato Grosso do Sul é líder na exportação de celulose, Mato Grosso do Sul tem a quarta maior área colhida de cana-de-açúcar, Mato Grosso do Sul também tem a segunda maior área cultivada de eucalipto, é o quinto maior exportador de produtos derivados de soja, enfim, muitos dados e informações apresentados nessa manhã, aqui na sede do sistema FEMS em Campo Grande, e em breve todos esses detalhes e informações estarão disponíveis lá no nosso portal RCN67, Israel. Rogério, isso que você falou realmente resume bem o que vive Três Lagoas, uma das cidades com o maior número de indústria do Estado, se não for a primeira, né, já que nós temos grandes indústrias aqui na cidade, e um dos gargalos que, porque a gente vive aqui e acompanha, é justamente isso, tem a vaga para trabalhar, mas não encontra a mão de obra qualificada, e aí a indústria, né, acaba aí com, mês a mês, precisando trazer gente de fora para ocupar essa vaga. Ô Gerson, mudando de assunto, estou vendo que você está de casaco aí, temperatura, meu amigo, na capital, como é que amanheceu aí essa terça-feira, a querida Campo Grande? Segue fresquinho desde o começo dessa semana, e parece que a previsão é que a semana se encerre assim, viu, de manhã, é bem friozinho, com o decorrer do dia a temperatura vai aumentando, e chegando a noite já fica fresquinho de novo, agora aqui em Campo Grande, 23 graus, Israel. Tá certo, Gerson, muito obrigado, uma ótima tarde de trabalho para você, a gente se vê amanhã aqui no TVC Agora, tá bom? Valeu, até amanhã, bom trabalho por aí.